Matt Devlin. Prazer. Jock, eu tenho que dar uns telefonemas. A vontade. Dona Ellie? E aí? Eu estou um tanto surpreso vendo vocês dois juntos. Deveriam ser inimigos, Matt. Dona Ellie é a pessoa com quem eu mais gostaria de lutar. Foi um prazer vê-lo, Jock. É. Obrigada pela carona. As ordens. Dona Ellie, o que foi que aconteceu? Nada, eu precisava de uma carona. Suelen? Ei, ei, você vai machucar alguém, Suelen? Pare com isso, pare! Eu quero machucar você! O que você está fazendo? Este é o presente que eu lhe dei no Natal. Custa 200 dólares o vidro. Enquanto eu estava na reunião do comitê, alguém revistou meu armário, as gavetas da cômoda... Suelen, foi para o seu próprio bem. E meu próprio bem, o que? Você nunca se mandou. Eu mandei fazer isso com um pequeno e uma bebida aqui no quarto. Sabe como você é quando começa a beber? Você sabe que eu não tenho bebido. Bom, isso foi o que você disse na última vez e tivemos que interná-lo naquele sanatório. E é o que está querendo fazer agora. Você ia dizer uma bêbada, Suelen, agora é uma paranoica. Paranoica? O doutor Helden me mostrou o homem asqueroso que você é e que você faria qualquer coisa para me afastar do meu filho, J.R. Não subi para ouvir o que tem a dizer sobre o seu doutor Helden e agora você vai descer para jantar ou não? Não! Muito bem, como quiser. Alô? Oi, Lucy. Sou eu, Greg. Ora, ora. Olá, professor. Apenas Greg, Lucy. Tá legal, Greg. Puxa, que surpresa você ligar para mim. Eu terminei de preparar os exames um pouco mais cedo e pensei que você gostaria de jantar comigo. Ah, desculpe, mas não vai dar para eu ir. A minha família está me esperando para jantar. É verdade, eu sei que é tarde. Não pode ser amanhã? Que pena, eu não posso. Posso encontrá-la para almoçar? Pode sim. Olha, desculpa, eu não pudei ir hoje. Ah, não tem importância. Te vejo amanhã. Tá legal. Tchauzinho, Greg. J.R., seria bom que eu conversasse com o Dr. Elby.